Fala aí pessoal, bom no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o meu kit de manutenção de canivetes que eu montei com o passar dos anos juntamente com uma série de dicas que eu acho muito úteis pra vocês fazerem a manutenção também então eu montei o meu kit nessa caixa aqui e deixo ele junto do meu sistema de afiação lembrando que no vídeo de hoje eu não pretendo comentar pra vocês sobre afiação porque eu já tenho vídeos aí mostrando o que eu utilizo e todo o processo no canal bom, vou começar então mostrando todos os itens e pra que eu utilizo cada um desses itens e depois no final do vídeo eu vou desmontar um canivete pra vocês e mostrar todo o processo de manutenção aqui eu vou começar então com o que eu utilizo pra limpar os canivetes sem desmontar eles com o acesso externo o que eu consigo limpar dos canivetes aqui eu faço uma série de cotonetes aqui eu tenho também uma escova, essa aqui é uma escova com a série em plástico mas poderia ser uma escova de dente numa boa que eu utilizo principalmente pra limpar os canivetes com talem FRN que tem em vários cantos que acabam juntando sujeira nesse aqui por exemplo vocês conseguem ver que já tá começando ali a juntar um pouquinho de sujeira no canto mas essa sujeira acaba juntando em toda a tala normalmente então o que eu faço é simplesmente colocar o canivete debaixo d'água e ir limpando aqui com a escovinha numa boa sai e tira de todos os cantos ali é bem legal de limpar ele dessa forma é uma outra dica que eu tenho provavelmente a melhor dica do vídeo é a questão desse cara aqui então isso aqui é essa polio pessoal essa foi uma dica do Rafa lá da loja Facas HQ e realmente é muito, muito boa mesmo pra limpar os canivetes e até mesmo pra lidar com oxidação sapolio é um santo remédio aí, ajuda muito bem normalmente eu pego algum papel higiênico algum algodão, alguma coisa dessa forma aqui passo um pouquinho de sapolio e é muito bom pra tirar ali quando você tem aquele pontinho de oxidação aquele começo de ferrugem o sapolio é muito bom pra fazer isso e também pra limpar o canivete no geral então eu sempre deixo o sapolio também mais ou menos do lado aqui do kit é muito útil, é uma dica que realmente vale muito a pena testar mas então continuando aqui eu vou falar um pouco sobre o que eu utilizo pra desmontar os canivetes o meu kit de bits, então o kit de bits Torx que os canivetes utilizam é esse aqui da Weir eu já tenho o review completo dele aí no canal recomendo demais esse kit ele tem bits aqui 5, 6, 7, 8, 9 se não me engano até T10 depois ele pula alguns números mas são bits de excelente qualidade vem com extensor eu tenho o review completo só desse kit de bits mas é o que eu utilizo pra desmontar os canivetes e eu recomendo demais eu vou deixar o link pra compra dele na Amazon aí na descrição também e o que eu tenho aqui então também são alguns outros bits extras aqui eu tenho uma chave de bit então algum extensor que se eu quiser eu consigo um pouco mais de acesso do que com esse extensor de bits aqui mas o que eu costumo utilizar mais do que essa chave aqui é simplesmente esse extensor aqui juntamente com esse carinha aqui então esse aqui é o Lala Tool já tem o review aí também no canal vou deixar pra vocês o link do review ou o link pra compra dele lá na loja Facas HQ aqui que vocês tem 5% de desconto em todo o site então pro Lala Tool e também pros itens de lubrificar então aqui o Nano Oil e a graxa da Nano Oil que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco mas eu gosto muito de utilizar então o Lala Tool juntamente com o kit de bits da Weha porque ele tem essa parte sextavada aqui no final que é muito útil pra vir aqui desmontar os canivetes ter um controle bem preciso do quanto você quer apertar por exemplo aí o pivô e também dá pra trazer aqui um pouquinho mais pra cima por exemplo eu tiro a pressão aqui quando o canivete já tá quando o parafuso já tá um pouco mais solto eu simplesmente subo isso aqui pra cá e desrosquei na mão que vai mais rápido mas é uma dupla que vale muito a pena ter esses dois aqui sendo que eu uso bastante essa parte aqui desse pry bar, desse pé de cabra aqui também pra por exemplo levantar alguma tala fazer alguma alavanca pequena ali que precisa pra desmontar o canivete então colocando isso aqui de lado um pouco aqui o que eu tenho também são algumas chaves Torx antigas que eu utilizava e até utilizo hoje em dia porque às vezes a gente precisa por exemplo travar um canivete, essa aqui é uma da G-DOR travar o pino de um lado e vir com outra chave do outro quando o canivete tem aquele pivô que não é travado você precisa travar de um lado e desrosquear do outro então eu tenho aqui, se não me engano essa aqui é uma T8 ou T9 aqui eu tenho uma T7 e uma T10 essas aqui também são da G-DOR e aqui eu tenho uma outra chave aqui que se não me engano nem tem marca tava até enferrujada, bem enferrujada esses dias mas é uma chave H3 que eu utilizo pra desmontar esse canivete aqui então o Wolf 9008 é um canivete que conta aqui com a chave diferentemente dos canivetes que costumam contar com a chave Torx o canivete Wolf 9008 conta com essa chave aqui que é sextavada então pra esse canivete eu uso essa chave em hexagonal o H3 e ele também tem um pivô que roda então você precisa teoricamente de duas chaves porém se eu tô com preguiça de ir lá no equipamento de bicicleta pra pegar uma outra chave hexagonal o que eu costumo utilizar pra travar um lado dele enquanto eu uso esse bit aqui de um lado o que eu costumo utilizar no outro é um Vitorinox de 58mm então eu costumo utilizar essa chavinha aqui do Vitorinox pra travar de um lado e com essa chave aqui do outro lado eu vou lá e aperto, faço todos os ajustes necessários então até me perdoem que tá um pouco sujo ali mas realmente é uma caixa de ferramenta aqui eu tenho então o óleo mineral eu deixo ele dentro desse saquinho porque o óleo mineral tem uma viscosidade muito baixa muito baixa ou alta, não sei exatamente então ele acaba sempre fazendo meleca aqui no kit quando eu não deixava ele no ziplock sempre acabava escorrendo, vazando um pouco e marcando, deixando aqui com uma poça de óleo é óleo mineral que vocês encontram em farmácia e hoje eu utilizo óleo mineral pra duas situações então eu utilizo óleo mineral no meu sistema de afiação no KME com as pedras diamantadas eu gosto de utilizar as pedras com um pouquinho de óleo mineral e eu também utilizo óleo mineral nas facas de aço carbono que eu pego, passo uma camadinha de óleo e esfrego com cotonete, algum paninho, alguma coisa assim pra deixar uma camada de proteção uma camada de óleo de proteção pra proteger as facas em aço carbono de oxidação então aqui tem um óleo mineral e aqui eu tenho um pouco de trava rosca esse aqui no caso é um da Tech Bond quando eu comprei eu só achei esse mas já utilizei de várias outras marcas esse aqui eu lembro que eu comprei no mercado livre só que saiu caro, frete e tudo mais eu achei o interessante que tá menos de 20 reais lá na Amazon com frete grátis então eu também vou deixar o link pra vocês também e o importante do trava rosca independente da marca você tem que se atentar muito a isso por padrão normalmente o azul é o que vai permitir desmontagem mas vocês tem que se atentar muito ao fato de que ele tem que ter escrito aqui permite desmontagem normalmente o azul vai permitir desmontagem normalmente tem um roxo também e tal mas o vermelho costuma ser o permanente então é um trava rosca tão forte que se você passar com canivetes com parafusos tóricos que são um pouquinho menores ele realmente não vai deixar desmontar quando você for tentar desmontar se você não aplicar calor ali mesmo aplicando calor às vezes também você vai acabar espanando o parafuso sem conseguir desmontar então é muito importante utilizar o trava rosca porém o trava rosca que permita a desmontagem aqui eu tenho um tópico interessante aqui eu tenho o que eu utilizo pra lubrificação hoje dos canivetes então aqui eu tenho nano oil aqui eu tenho duas canetinhas de óleo da nano oil sendo que esse aqui é o de peso 85 e esse aqui é o de peso 10 e aqui eu tenho um novo lançamento que tem lá no LaFakas HQ também que é a graxa da nano oil pra que é a graxa e pra que é o óleo eu vou explicar pra vocês os óleos a gente tem então uma diferença de viscosidade então vocês podem ver a diferença aqui esse aqui é o de peso 10 esse aqui é o de peso 85 quando você vira o óleo por exemplo olha quanto um demora pra descer enquanto o outro demora dá uma diferença muito grande e por que que dá essa diferença toda? porque eles tem viscosidades diferentes eles são recomendados aí pra diferentes usos se for pra comprar só um eu recomendo ou de peso 10 ou de peso 85 mas eles também tem o peso 5 pra que que o Rafa lá da Fakas HQ que é representante da oficial da nano oil aqui no Brasil recomenda cada peso? pra canivetes de slip joints canivetes pinados canivetes que você não consegue desmontar ele recomenda o nano oil de peso 5 que eu não tenho aqui porque é um nano oil que ele vai ele vai ter uma penetração maior ele chega melhor no mecanismo que você não consegue desmontar pra aplicar daí a gente tem o nano oil de peso 10 que ele recomenda pra canivetes com washers com aquelas arruelas pode ser de bronze de uma série de materiais e o nano oil de peso 85 que ele recomenda aí pra questão de enrolamentos antes de testar essa questão do nano oil eu achava que também era bobagem por muitos e muitos anos eu utilizei pra lubrificar os canivetes o próprio óleo mineral porém o óleo mineral ele é muito mais próximo por exemplo aí da água na questão da viscosidade então ele escorre muito se você deixa um canivete que você pegou com óleo mineral muito parado muito tempo você vê que ele forma uma poça rápida uma poça de óleo que como a viscosidade é muito baixa ele vai escorrendo, escorrendo, escorrendo e ele sai da onde ele precisa ele acaba fazendo uma lambança maior eu vi num vídeo do Nick Chabas um canal gringo uma comparação que eu acho muito interessante eu vou tentar fazer pra vocês então aqui eu tenho uma régua pessoal e nessa régua eu vou tentar colocar então aqui a gente tem o nano oil de peso 85 o nano oil vem com essa canetinha aqui com essa tampa então vamos colocar aqui um pouquinho de nano oil de peso 85 uma gota ali aqui a gente vai colocar uma gota do nano oil de peso 10 então vamos colocar uma gota do nano oil de peso 10 ali e aqui a gente vai colocar uma gotinha do óleo mineral então aqui uma gota do óleo mineral acabou sendo uma gota um pouco maior mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui vocês podem ver a diferença que a viscosidade faz então se a gente conseguir focar a diferença que a viscosidade faz então vocês podem ver como o mineral o óleo mineral ele vai escorrer mais fácil o de peso 10 vai escorrer também mais fácil e o de peso 85 vai demorar um pouco mais aí pra escorrer o que que isso faz diferença o óleo quando tá no canivete ele acaba saindo da área do pivô acaba se espalhando mais fazendo aquela lambança você pega e o canivete tá cheio de óleo ou por exemplo o canivete o óleo tem um pouco mais de dificuldade pra chegar onde ele quer em canivetes que você não consegue desmontar então um problema muito comum que a gente tem principalmente com os canivetes com tala em micarta esse aqui é um Civive Elementum por exemplo é você utilizar óleo pra lubrificar ele você deixa seu canivete parado um tempo e quando você vai pegar ele você vê que ele tá com uma mancha de óleo aqui em volta do pivô o que aconteceu? essa viscosidade com o tempo ela vai caindo vai saindo do pivô e vem vindo aqui pra tala e dá uma manchada na tala esse Civive Elementum e esse que é a Spóspero eles estavam com essa mancha de óleo porque foi uma época que eu comecei a utilizar o óleo nesses canivetes e eu consegui recuperar então eu consegui desmontar o que que eu fiz? eu limpei os canivetes e coloquei as talas em micarta debaixo d'água esfreguei bastante com a mão depois sequei com o secador daí depois eu peguei e limpei com cotonete duas vezes e consegui tirar os resquícios de óleo então vocês podem ver eles estão muito próximos do que eles chegaram de fábrica limpando dessa forma mas ele já tinha aqui no Ospre principalmente ele já tinha uma mancha de óleo grande aqui que eu consegui retirar pra evitar essa mancha de óleo nos canivetes em micarta principalmente e até mesmo a questão do óleo escorrer em outros canivetes a Nano Oil criou então também essa graxa aqui a gente tem a graxa da Nano Oil que é pensada esses canivetes estão com essa graxa o meu QSP-Hawk o Sem Cut, o Saxe também estão os canivetes meus com as talas em micarta eles estão com essa graxa e ela é também um ótimo lubrificante porém ela tem uma viscosidade bem maior aí que os óleos então ela acaba escorrendo bem menos durando bem mais tempo aí e principalmente não manchando as talas em micarta então lembrando que está disponível lá toda a linha da Nano Oil na loja Facas HQ eu recomendo demais e faz realmente muita diferença eu não achava que fazia uma diferença tão expressiva assim e eu também quero comentar pra aproveitar e fazer um comentário aproveitar e fazer um comentário fazer um comentário sobre os canivetes suíços muita gente me pergunta o que você utiliza de lubrificante nos canivetes suíços a própria Vitorinox por exemplo utiliza o óleo mineral lá deles mas eu particularmente prefiro deixar eles ou sem óleo ou talvez aí com algum Nano Oil ali mas normalmente eu utilizo sem por quê? porque são canivetes que já contam então com ação Sleep Joint não é um canivete como ele tem sempre a pressão da mola não é um canivete aí que vai ter uma ação suave de qualquer jeito então eu não faço questão de passar óleo nesses canivetes como não tem abertura de uma mão não é que por exemplo você não vai você não vai por exemplo conseguir abrir bem o canivete porque ele está com com a abertura um pouco mais dura como você tem que abrir com as duas mãos de qualquer jeito e dos meus Vitorinox sinceramente eu também praticamente não faço manutenção às vezes eu limpo com cotonete com a escovinha ali se tem alguma sujeira um pouco maior a própria Vitorinox eles utilizam ar comprimido então se você tem um compressor você consegue por exemplo colocar um bico de bola alguma coisa ali e limpar bem com ar comprimido mas normalmente só limpo ali com detergente água e sabão quando tem alguma sujeirinha que eu preciso tirar de algum outro lugar às vezes eu uso a própria pinça do alicate às vezes eu uso um cotonete e eu nem costumo nem me preocupar muito em secar tão bem ele só coloco no bolso com o calor do bolso ali do dia a dia ele já vai secando numa boa como são canivetes que tem muita dificuldade dificuldade no caso que tem muita dificuldade para oxidar pela questão do material por ter um polimento muito bom também são canivetes que eu praticamente não me preocupo em fazer muita manutenção além de uma limpeza ou outra bom então agora tirando aqui já foi a parte do que eu utilizo para fazer a manutenção dos canivetes só quero mostrar para vocês então porque pode ter curiosidade o que eu deixo aqui na parte de baixo aqui eu tenho então um monte de peças de Vitorinox que vem da assistência eles mandam as peças de volta ali tem algumas outras coisas que vieram com algumas facas aqui eu tenho algumas outras peças de canivetes leniards enfim aqui eu tenho algumas chavinhas que vieram também com o Snaggletoof do Facas HQ que eu acabei colocando aqui aqui eu tenho uma série então de adesivos tem um monte de adesivos que eu estou juntando adesivo de canivete de faca que vem aí que eles mandam junto mas é basicamente isso então agora eu vou desmontar para vocês o canivete que eu escolhi desmontar nesse vídeo vai ser o Denko AD 20.5 porque é um canivete que eu já usei bastante imagino que ele deva estar bem sujo por dentro porém eu nunca desmontei os canivetes eu não costumo desmontar eles com frequência não acho também que é necessário porém quando você sabe que ele ficou por exemplo molhado muito tempo que é um canivete que você já está usando há mais tempo que você consegue ver que ele está com mais sujeira quando você vê por exemplo que a ação já não está tão legal aí é interessante ir desmontar esse canivete aqui se não fosse gravar o vídeo eu ia segurar um pouco mais de tempo para desmontar ele mas também por curiosidade sobre como que é essa trava vamos desmontar ele aí hoje então bom então antes de desmontar o canivete só falta mostrar para vocês essa ferramenta que eu esqueci de mostrar na outra parte do vídeo que é basicamente uma agulha que eu utilizo para tirar alguma sujeira um pouco mais difícil de algum canto um pouco mais difícil de acessar também então hoje a gente vai desmontar o Denko AD 20.5 já tenho review para vocês no canal um canivete que eu recomendo demais e utilizei bastante então ele deve estar bem sujo e vamos começar então tirando os parafusos dele esse aqui é um canivete que ele conta então com o parafuso T10 que eu lembro no pivô aqui a gente tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 então ele tem aqui o parafuso T10 no pivô se a gente pegar aqui o LALATU como eu costuma utilizar é assim então aqui já tirei a tensão principal ali e dá para vir desmontando aqui o pivô do canivete então vamos começar aqui tirando o pivô dá para ver que o pivô ele vinha com trava rosca de fábrica então por isso que está um pouquinho mais duro de sair não sei se conseguem ver ali aquele trava rosca azul no parafuso vamos começar então tirando o pivô uma coisa que eu gosto bastante de fazer sempre eu deixo uma agenda velha que eu costumo desmontar os canivetes em cima de uma folha então aqui a gente tem uma folha e dá para ver que esse é um canivete que conta então com 3 pinos ali e 3 parafusos aqui esses parafusos pelo que eu me lembro do review são parafusos T6 então vamos tirar aqui o bit T10 e pegar o bit T6 aqui tem um parafuso T6 e vamos desmontar esses parafusos esse aqui é um canivete que eu nunca desmontei eu sei que como ele tem uma mola na trava se você não ficar esperto quando está desmontando ele aquela molinha pode vir a a pular ali então vamos ter que tomar cuidado quanto é isso mas vamos tirar aqui mais um parafuso aqui mais um e na verdade acho que eu vou pausar o vídeo e eu volto quando já ter tirado os parafusos então aqui eu já tirei os 3 parafusos e eu imagino que agora já dê para tirar a tala então vamos colocar aqui a tala para cima essa é uma tala em FRN que eu sei por causa de alguns reviews que é bem leve e aqui a gente pode ver a questão da trava como já tinha bastante sujeira aqui dentro do canivete e essa é a parte aqui que eu sei que é perigoso a mola pular então vamos tirando aqui com o Lala Tool devagar fazer um pouquinho mais de alavanca dá para ver a molinha ali já também e essa aqui é a mola que pode acabar voando quando você desmonta um canivete da Denko dá para ver que o canivete está bem sujo ali do uso então vamos colocar tentar tirar ele aqui essa parte da molinha que não pode sair voando então aqui está a mola e a trava dá para mostrar para vocês inclusive como funciona o sistema de trava do Shark Lock então essa atualmente é a minha trava favorita é uma trava muito forte muito resistente dá para ver aqui que a mola fica naquela parte de dentro e a mola trabalha e a trava trabalha dessa forma aqui então o canivete está fechado quando você levanta aqui vocês podem ver que você levanta para cima por que você levanta e ele acaba vindo para cima porque essa parte aqui tem um encaixe daquela forma então a trava vem aqui para cima e permite fechar o canivete quando você fecha a própria trava impede o canivete de vir aqui bater o fio ali porque ela trava ele ali e ele faz então esse movimento aqui conforme o canivete está funcionando com a molinha ali dentro é uma trava muito muito resistente mesmo provavelmente uma trava que tem a mesma resistência da traia de lock mas tem um design bem simples eu gosto bastante de ter essa molinha do estilo molinha de caneta aí ao invés daquelas molinhas omega springs que às vezes quebram inclusive já quebrou no modelo meu da SRM foi se não me engano no meu 9201 meu primeiro meu primeiro não foi no 9211 meu primeiro 9211 eu fui lá comprei uma na rota extrema que eles tem que no caso hoje seria a loja da Wolf na loja da Wolf eles tinham lá a mola reserva comprei troquei numa boa também então vamos tirar aqui a trava o que eu faço aqui pessoal eu gosto de vir e limpar muito bem todas as ferramentas ou melhor todas as partes do canivete então vamos tirar aqui a questão desse backspacer aqui dá pra ver que ele tem um pininho de plástico ali também que é bom a gente ficar esperto com vou aproveitar que eu estou desmontando aqui pro vídeo também e vou desmontar inclusive essa parte aqui do backspacer de trás pra fazer uma foto pro thumbnail com todas as peças do Denko AD20.5 então eu volto aqui quando tiver com todas as peças limpas e desmontadas só vou mostrar pra vocês um detalhe interessante que eu achei aqui no meio o backspacer eu tirei o backspacer mas vocês podem ver que os pinos aqui eles tem esse formato de D e eles travam somente no backspacer então nos liners onde passam esses pinos o buraco é redondo porém aqui no backspacer o buraco aqui ele tem esse formato de D então a gente só consegue vir aqui e soltar os parafusos com o pino travado se o backspacer está no canivete um detalhe interessante que eu achei legal mostrar pra vocês bom então limpando a lâmina aqui eu achei uma mini marca de oxidação não sei se conseguem ver ali e é um bom exemplo de eu mostrar pra vocês como o sapole funciona eu coloquei um pouquinho de sapole aqui na ponta do canivete e vamos esfregar aqui um pouco e ver se sai essa marca que não estava saindo simplesmente com um paninho com uma com um pedacinho de algodão né então esfregando um pouco ali dá pra ver como está saindo praticamente inteira a marca de oxidação embora embora tem um pontinho ali que eu não sei se vai sair um pontinho que já está mais preto do que marrom que às vezes fica marcado mesmo então pegando aqui para limpar um pouco dá pra ver como ficou então o ponto de ferrugem se você olhar muito muito de pertinho tem um ponto ali mas isso provavelmente foi formado por água por alguma sujeira que ficou muito tempo parada no canivete então que eu deixei entrar ali deixei ele parado muito tempo então formou aquele ponto de ferrugem que chegou a fazer esse pontinho ali como não é uma parte que vai ficar aparente não faz a mínima diferença ter sobrado essa ponta mas o sapole é muito interessante justamente para tirar essa questão da ferrugem aqui a gente pode ver então o canivete inteiro limpo desmontado aqui a gente tem as duas talas aqui a gente tem os dois liners aqui são os dois stop pins da trava que está aqui com a mola aqui a gente tem o backspacer com essas três peças que são onde os parafusos três parafusos prendem em cada lado da tala aqui a gente tem o pivô o stop pin da lâmina e os rolamentos da lâmina também então eu vou montar aqui a parte das talas e volto no vídeo na hora de colocar a trava e a questão dos rolamentos e a lâmina bom então agora que já está tudo no lugar ali eu vou pegar um pouco do nano oil 85 colocar aqui passar colocar a roela aqui por cima da roela não no caso o rolamento colocar mais um pouco de nano oil diretamente ali no rolamento colocar aqui a lâmina pegar aqui o outro rolamento porque o rolamento ele tem dois lados como vocês podem ver ele tem um lado aberto e o lado fechado então eu vou colocar aqui um pouco de nano oil também nessa parte de dentro do rolamento um pouquinho de nano oil aqui colocar aqui por cima do pivô e colocar mais um pouco de nano oil aqui então agora a gente vai vir para a parte da mola então é uma parte que eu sei que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado para a mola não sair voando vamos colocar aqui o canivete de lado e tentar colocar a molinha ali então a mola está no lugar agora a gente vai pegar aqui e colocar o liner de cima lembrando que o liner tem lado então o lado aqui com esse rebaixo é o lado em que ficam os rolamentos vamos tentar encaixar aqui o liner agora que está tudo encaixado dá para ver que a gente não esqueceu nada vamos colocar aqui a tala por cima e eu já volto quando eu tiver apertado esses três parafusos bom então aqui a gente já está na última parte do processo que é justamente vir e colocar o parafuso do pivô no parafuso do pivô eu gosto de usar o trava-rosca nos outros parafusos eu não costumo utilizar justamente porque são parafusos T6 então são parafusos um pouco mais delicados então o que eu faço eu coloco um pouco de trava-rosca aqui no parafuso normalmente eu tiro um pouco o excesso que eu acho que cai muito quando eu coloco ali e venho aqui e coloco então ele no pivô vamos começar a apertar ele ali então ele já está um pouco mais duro de apertar a tolerância desse parafuso é um pouco maior para isso eu vou usar o LALATO aqui para dar um pouco mais de torque e facilitar apertar o parafuso então aqui vamos apertando o parafuso do pivô até um ponto em que você sente que fique duro provavelmente se você sentiu apertar e ficou duro quando você for abrir o canivete você vai sentir ele com a lâmina na verdade esse aqui não mas você vai provavelmente sentir ele com a lâmina um pouco dura aqui a lâmina está um pouquinho um pouquinho dura ainda vou abrir e fechar ele um pouco para espalhar aquele óleo que a gente passou e eu acabei acertando bem o ponto ali porém eu apertei um pouco mais para demonstrar para vocês então apertando o canivete para um ponto em que a abertura dele fique dura por exemplo esse canivete aqui a abertura dele não está suave o que você tem que ir fazendo você tem que vir aqui e soltar um pouco o pivô então soltar um pouquinho e ver como está a questão da abertura por exemplo agora ele já está com uma abertura suave mas aí você tem que checar para ver se deu jogo ou não deu no caso aqui ele não deu jogo porque eu soltei muito pouco mas por exemplo se você soltar um pouco mais você vai perceber que a abertura vai estar muito suave porém o canivete quando ele estiver aberto ele vai estar assim ele vai estar com jogo então você tem que ir apertando e soltando até ajustar esse balanço para um ponto em que ele fique apertado porém não fique com jogo então que fique com ação suave mas que não fique com jogo abrindo aqui eu ainda sinto um pouco mas pouca coisa mas ainda sinto um pouquinho de jogo então aperto aqui um pouquinho mais é bom quando você faz isso também fazer assim com a mão para o canivete e para o pivô encaixando ali bem para o meio mesmo e aí você vai abrindo fechando vendo qual que vai ser o resultado de não ter jogo como não tem jogo agora porém estar com uma ação suave então essa aqui foi a manutenção do Denko também o vídeo já está ficando bem longo e se ficar mais alguma dúvida se ficar mais alguma dica que vocês tenham também deixem aí na seção dos comentários falou pessoal e até a próxima a próxima